Boa tarde meus queridos, eu estou aqui para fazer uma pergunta bem rápida que é a seguinte E o Cunha? Não vai presa? O Cunha não vai? Toda essa porra começou nele e aí ele não vai presa? Vamos lá, eu quero esse cara preso também e bem preso por um bom tempo Para mim pode ficar uns 20 anos guardadinho, beleza? Falou!